Música Olá meus amiguitos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pão Um abraço para todos que nos assistem, muito obrigado Temos aqui o nosso Robert de hoje, o Douglas Barbosa Fala Douglas Bom dia Vietnã Isso é Rock'n'Roll, estamos abertos aqui no Delta, até o TMZ Muito obrigado, senhores e senhores Tudo bom, Emílio? Eu precisava me perfazer, desculpa Completamente, hein, colega Deixa eu falar para você Não precisa se perfazer Juro, Emílio O segredo na vida Muito animado O segredo na vida é comer pelas beiradas É que eu sempre sonhei falar essa frase aqui, tá ligado? Bom dia Vietnã, de um filme que você deve conhecer muito bem Robin Williams Robin Williams e tal E eu estou aqui basicamente porque eu te amo Boa Você Eu te amo, Emílio Você Eu sei, eu estou sentindo Eu estou sentindo É esse aí que dá tiro no João E você é ator Eu sou ator, eu acabei de fazer o meu próprio filme Porque eu não sou escalado para fazer as coisas Acredito que o Morgado sabe como é que é isso Sem não Também, sabe não? Não sei não, menino Realmente as pessoas da nossa proporção não são escalados Então eu mesmo fiz o meu filme baseado no Lagosta, tá ligado? Baseado em referências assim E quem quiser, entre em contato comigo aí Arroba Batata Shows que eu passo o link Batata Shows Esse cara está em todas Ele já foi no Silvio Santos Ele está em tudo e qualquer lugar Esse cara é figura calivada Eu tenho um canal no YouTube também Douglas Barbosa Show com imitações Como que é? Douglas Barbosa Show Eu faço Eu faço Jack Nicholson Jack Nicholson Here's Johnny Come here Sally, come here Give him the bat Sally, light of my life Give him the bat Vai lombrando Vai lombrando You're my brother, Johnny You're my brother Alpatino You sir are a liar Liar, liar Your pants on fire É claro Você sabe que se Vamos aí pelo que eu vi Você sabe que o Moro Agora ele está Ele está Com um negócio de crime É, kit crime O pacote que a gente quer Ele está com o pacote O pacote com crime Se Eu vou falar até com o Dora Se a Sabesp, a companhia de água Colocar uns pinguinhos de lítio Na caixa d'água Da cidade Dá uma resolvida 80% Resolve 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 Vai acabar isso aqui, esse problema? Acaba Quer ouvir meu funk? Lítio Quer ouvir meu funk? Ah, eu quero Amei ele Ele é muito legal É o Gordão Arson Welles Faz alegria desse povo lá no Bels Teto imensa Gordão Arson Welles A minha ideia é tipo Ser o Jennifer, tá ligado? É a minha tendência Obrigado, Morgado Você é meu amigo aqui Você conhecia o Morgado? Não, a única pessoa que eu conheço É o Paim Aí, ó Olha os louquinhos do Paim Encontramos outros rolês aí de televisão Projetos, né Paim? Pois é Diversos projetos Projetos maravilhosos Shows Shows, é Eu tenho um show também agora Agora, aproveitando que eu tô aqui Dia 22 PB Comedy Eu não sei exatamente onde é Mas vocês podem me ver lá Fazendo um stand-upzinho gostoso E da outra vez que eu vim aqui Você veio aqui já? Já vim uma vez Aí você perguntou assim Você escreve? Eu falei Escrevo, mas eu falei Que eu fiquei desesperado Aí eu fui no banheiro E você falou tipo assim O meu amigo falou Não, a pessoa que não escreve Não vai a lugar nenhum Pessoa que não escreve E aí eu escrevi uma peça Boa Chamada Homens Usados É isso aí, Douglas Seja bem-vindo Obrigado Das redes sociais Arroba Batata Shows E canal do YouTube Douglas Barbosa Show Vai lá Vai ter o Mickey Mouse Vai ter o Pateta Vai ter o Pateta Vai ter também isso aqui Talqueia nós, meu amor Isso aqui é o clássico Todo mundo faz Essa bagaça aí, não é? Eu gostei dele Você gostou? Leva pra casa Leva pra Rony Vom, pô A compra é pra Rony Vom Leva no Rony Vom Eu gostei dele Vai comer uma picanha No Rony Vom lá Uma? Eu sou vegano, cara Gente, é isso aí Duvido Boa sorte pra você, Douglas Valeu, cara Muito obrigado aí Por você prestigiar a gente Palavras de otimismo Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Muito bem Já vou passar imediatamente aqui pra... Ficou vegano Quem você convidou? Fala, Fiota Fala, Fiota Fala, Fiota Tô saudade, Tô saudade, Tio Ai, Fiota É o que conta, né? Fala, Tio Muito bem Hoje teremos a presença de João Dória Hashtag o João Dória no pânico Governador de São Paulo Já temos aí o... Vamos fazer um balanço aí Vamos falar de política Também a presença do Felipe Moura Brasil Do blog do PIN E também o Doutor Rolo É Puta que turma, hein? Oi? Alto escalão, né? Alta patente da Jovem Pan Exatamente É um problema Para fazer frente ao Globo News Ao camarote Painel Camarote O que mais queremos saber São os fake news Da relação da segurança de São Paulo Qual segurança? Acompanha na WhatsApp Quem é da família, né? Não pode falar Acho que pode falar Estão falando sobre ataque Ah, isso é uma conta Isso é troca Mas minha mãe me manda E eu fico desesperado Cuidado aí Desesperado Você mora nos jardins, meu Desesperado De alguém que trabalha Ou na polícia Ou no PCC É, na polícia Você mora em Genópolis Está desesperado Pera aí, ó Delari Delari A gente conversou sobre a sua participação O seu negócio aqui é café A gente já conversou sobre... Você quer um café, Miriam? Mentira, mentira Nossa, o Miriam Delari O Delari é o nosso produtor O Delari é o nosso produtor Você respeita o Delari Você respeita o Delari Delari Você tem sido um destaque Nos comentários aqui O Delari é fundamental Nesse programa Respeito o Delari Eu respeito o Delari Pede desculpa O Delari estará no nosso projeto Pede desculpa Deixa eu falar uma coisa Eu queria que você pegasse um café, por favor Para Obrigado Ele não é tia do café, não Ele não é tia do café, não Pega lá, Marina, por favor Deixa eu falar Deixa eu falar Aratinha Paulinha Paulinha Deixa eu falar Oi, desculpa Marina, vai pegar o seu filho Você está interrompendo A Paulinha interrompe muito Eu já interrompo Tá bom Eu já sou o cara que interrompe para dar o andamento É, mas eu posso, né? Porque é isso que foi combinado Não, você não tem cadeira aí, galera É um bando de Faustão É, você entendeu? Eu estou vendo Aí fica Interrompção Certo? É, só tem que interromper quando a gente vai dizer coisas interessantes Por que você está falando mal do Multishow? Você é louco Ah, Multishow Como é que você vai falar mal do Multishow? É, gente Uma emissora que diz que tem programas engraçados e eu assisto, assisto, assisto e não vejo nada engraçado lá O que é isso? Eu não Nenhuma coisa que te faz rir? Não, não No seu íntimo No seu Eu já tentei assistir de todo jeito, eu nunca encontrei, é como procurar uma agulha no palheiro, encontrar uma piada Caique Luna, esse cara é bom Não gosta do humor do Paulo, Gustavo Paulo, Gustavo Paulo, Gustavo Tata Werneck Tata Werneck Tata Werneck Caique Luna, esse é o cara do Multishow Ela devia falar mais lento, mais gargalha O nosso amigo, pô, que era daqui, pô Ferdinando? Oh, o Gui Santana Ele está lá também? Está lá Ceará, fora da casinha Ceará, fora da casinha É, roteirista do Ceará, fora da casinha Multishow Não, não sou do fora da casinha É, sim Tá bom, então sou É, então A Multishow é o cemitério dos humoristas Não, fala assim Não, mas Lady Night é muito bom Lady Night eu escrevi é muito bom Muito bem Essa é a minha segunda temporada Eu acho Eu acho Não, mas de qualquer maneira Melhor temporada Eu acho muito grotesco você ficar falando mal desculpa Também acho Quero saber onde ele vai trabalhar, que ele fala mal de todo mundo Precisa trabalhar Ele não precisa Ele está aqui pro Rob Muito bem Então está começando o Pânico hoje Manda a sua pergunta João Dória no Pânico O papo vai ser bom hoje aqui na Jovem Pan E vamos manter a elegância e a categoria Que isso é fundamental Na vida de todos nós Pode ser, Paulinha? Claro Então está começando o Pânico aqui na Pan Bem, meus amores De volta aqui na programação da Jovem Pan Para mais um programa especial Hoje presença ilustre aqui no Pânico Presença ilustre Não é? Muito ilustre Eu vi aqui todos Todos abrindo portas Não é? Ó, estamos recebendo aqui hoje O governador do estado de São Paulo É o nosso querido jornalista, empresário paulistano E apaixonado por São Paulo Olha essa pauta da Paulinha Para dar uma puxação de saco, Dória Mas ela está Ela está numa puxação de saco Eu não vou fazer nenhuma pergunta aqui Porque é só Mas nem seu assessor Como você é tão lindo Qual perfume você usa? Se o seu assessor escrevesse Não estaria Não faria tão bem Mas você não sabe o que está Boa pergunta Mas está impressionante Aliás, a Paulinha já me disse aqui Logo que eu cheguei Eu reclamei Porque a Marina Manteiga Não estava aqui do lado Eu reclamei Ela falou Não, mas vou colocar o galã Da Jovem Pan Ao seu lado Mas quem é o galã Da Jovem Pan? O colírio das mulheres O colírio das mulheres Presença também do blog do Pim Aqui o nosso querido Apresentador aqui Da programação da Jovem Pan E também o doutor Rolo Aqui está Não é isso? O cabrini brasileiro Cabrini brasileiro O Dória Como é que está lá? Como é que está o negócio? Acelerando Está bem Nós estamos felizes Com esses primeiros dias Fazendo o que tem que ser feito Sobretudo em algumas áreas Que nós definimos Prioritárias Certamente Será um tema de debate aqui A área de segurança pública Que é a prioridade absoluta Do nosso governo A área de educação Saúde E desestatização Para a geração de empregos São alguns dos temas Que nós atacamos Nesses primeiros 45 dias de governo Vamos colocar Que de fato São os primeiros 45 dias de governo Ontem estive No aeroporto E Umas Uns caras de metralhadora O que é aquilo lá? Que esquema é esse? Mossagem Segurança Mossagem? Mossagem É a polícia militar A melhor A polícia do Brasil O que é essas blitz Que esses caras de metranca Lá no aeroporto Tinha Depois tinha aqui Na Tiradente 24 mil policiais militares Nas ruas Em São Paulo 16 mil Veículos Operando em todo O estado De São Paulo Além de 11 helicópteros Toda a operação Da inteligência Da polícia Mobilizada Eu prometi E estamos cumprindo Eu falei Polícia Aqui aliás Inclusive Aqui no pânico Polícia nas ruas Bandidos Na cadeia Mas você está muito bravo Falando Vou matar Tem que matar Dá uma acalmada Sabe quantos presos Em 45 dias 2.154 presos Nos quais 770 Eram procurados Pela justiça E olha Nós não aumentamos O contingente Não houve tempo ainda Faremos isso Não houve tempo Estamos usando O mesmo contingente Da polícia militar Da polícia civil A mesma estrutura Só que com comando E aliás Nem sequer mudamos O comando Da polícia militar É o mesmo comando O coronel Ricardo Salles Que já era o comandante Da polícia militar Segue sendo ele Até porque ele é sério E competente Colocamos o general Campos João Campos A frente da secretaria De segurança pública Reordenamos o processo Boa gestão Polícia nas ruas E bandidos na cadeia Mas você está achando Que a polícia Está mais prestigiada Porque realmente mudou A percepção A gente fala Da tal da sensação De segurança A gente sempre De acordo com as estatísticas Tinha a noção De que São Paulo Era o estado Que estava melhor De segurança Até porque os outros Estados estão bem ruins Mas o que aconteceu A polícia está mais prestigiada O que você acredita Além dessa mudança De gestão Estratégia Planejamento Ação E motivação também Os policiais militares A polícia civil Corpo de bombeiros Polícia científica Todos muito motivados Sabem que agora Tem um comando Que integra as polícias E não separa as polícias Como infelizmente Houve uma decisão Do governo Que nos antecedeu Nós integramos A polícia civil A polícia militar Um único comando Colocamos dois secretários Executivos Felipe Um para a polícia civil Um para a polícia militar Da polícia civil O Youssef Que já foi O delegado geral E o coronel da PM Ex-deputado estadual Coronel Camilo Dividindo as operações Executivas Sob o comando Do general Campos Como secretário De segurança pública O coronel Salles Como o comandante Do policiamento militar Em São Paulo E o delegado geral O doutor Rui Ferraz Que aliás Foi quem prendeu O Marcola Que agora Está lá no extremo Do país Em regime diferenciado Turma está brava Turma lá em Carapicuíba Deixa eu ficar bravo Jandira Lá em Tapevi Turma do tribunal Turma está brava Felipe Eu ia perguntar sobre isso Sobre a transferência Do Marcola E outros 21 Membros da cúpula Do PCC O Sérgio Moro No discurso de posse dele Como ministro da Justiça Da Segurança Pública Falou que iria isolar Lideranças criminosas Ele está aí Cumprindo a promessa Pouco mais de um mês depois De dois meses Com a ajuda Do Governo do Estado De São Paulo E houve também prisões Mais de 300 Que foram anunciadas Para tentar evitar Represália De criminosos Por causa dessa transferência Para presídios federais De segurança máxima Como é que foi essa operação? Operação Felipe Bem sucedida 51 dias De planejamento Dessa operação Do Governo Federal Através da Polícia Federal Do Ministério da Justiça Com a liderança Do ministro Sérgio Moro Das nossas equipes De segurança Não vazou Nada Absolutamente nada Nem a Jovem Pan Que é talvez a rádio Mais bem informada Do país Não vazou Nenhuma informação Em 51 dias Todo o planejamento Feito Apenas 14 pessoas Tinham a informação De quando Como e de que forma Isso ocorreria E foi um êxito Absoluto Os 22 Os 21 Mais o Marcola Removidos para 3 prisões Federais Para as prisões Que possuem o regime Diferenciado Como nós chamamos aqui De isolamento Foram também Todos os que poderiam ser A segunda Ou a terceira geração Do PCC Isolamento total Mobilização da polícia Ação da inteligência da polícia Na defesa das pessoas de bem Aqui E eu prometi Estou cumprindo aquilo que prometi Durante a campanha Não daríamos A menor moleza Para a PCC Ou nenhuma outra Facção criminosa Se vocês olharem aqui E revisarem O que eu falei aqui Naquele último programa Ainda na campanha Nós cumprimos A nossa obrigação E devo muito Filipe Ao ministro Sérgio Moro Porque ele foi Absolutamente positivo Em todas as medidas No plano federal Seja com a polícia federal Seja no âmbito Das ações Que dependiam De decisão federal Inclusive Exército E FAB Para que essa operação Fosse bem sucedida Como de fato foi Mudou inclusive O regime de visitação Desses líderes Mudou E com fundamento legal Nós não estamos Descumprindo a lei Estamos seguindo rigorosamente A lei Só que a lei Está sendo cumprida Agora as visitas Só poderão ser feitas Por parlatório Que é igual Aqueles filmes policiais Que a gente vê O visitante do preso Separado por um vidro E falando no interfone Ou então por videoconferência Mas aí o cara Não vai dar um salve lá Na hora que o advogado Só até o advogado chegar Ou ele manda o salve A gente sabe Como é que funciona Né Delari Delari é Delari é correria Você acha que resolve Difícil hein Governador Quando se tem vontade Determinação e coragem Se resolve Porque a polícia militar Volto a dizer Já é a melhor polícia militar Do país Isso não é um mérito nosso É um mérito da polícia militar Do estado de São Paulo Aliás eu queria fazer uma correção O nome do coronel Salles Que eu erroneamente Chamei de Ricardo Salles Coronel é Coronel Marcelo Salles Coronel Salles Como ele é conhecido O nosso comandante Da polícia militar Posso fazer uma pergunta? O Dória O senhor falou aí A respeito de Muitas prisões Já Nesse começo de governo Né Só que a gente sabe que Todas as prisões Estão super lotadas Tem O que você está fazendo Nesse sentido E se você pretende Dar uma privatizada Aí nos presídios Boa Boa pergunta Sim Primeiro Nós vamos inaugurar Mais presídios Até o final deste ano Vamos inclusive atender O concurso Para aqueles que atuam No sistema prisional São já agentes prisionais Que vão atuar Nesses presídios Mas eles serão já Administrados Pelo setor privado Exatamente como acontece No complexo prisional De Ribeirão das Neves Em Minas Gerais Que é um exemplo Em cinco anos Uma fuga Nenhuma rebelião Nenhum celular encontrado Tem revistas diárias Nenhum tipo de problema E ele é administrado Pelo setor privado No mesmo modelo americano E esse é o modelo Que vamos implantar Aqui gradualmente Em São Paulo Isso não vai desempregar Ninguém Comentava até Com o Arthur Rolo Antes do início Aqui do nosso programa Emílio Para que fique claro Também aos agentes prisionais Não vamos desempregar Ninguém Até porque Aqueles que tem experiência Serão aproveitados Nada melhor Do que quem já tem experiência Tem vivência Para o aproveitamento Dentro de um sistema Privado O coronel Nivaldo Que já foi o comandante Do policiamento militar Ele agora dirige A secretaria Do sistema penitenciário A SAP E ele De administração penitenciária Ele vai aos Estados Unidos Daqui a duas semanas Vai fazer um período De treinamento Nas prisões americanas No Colorado Em Nova York Depois ele vai também A Inglaterra Seguir os mesmos modelos O padrão internacional Para o sistema penitenciário Em São Paulo E vamos abrir Muito mais vagas Porque aqui Não vai ter moleza Rogério Se tiver aqui preso Vai preso Você está muito bem Intencionado Está muito bravo E as multas Que você está dando Os caras estão bravos Com você lá Não, mas A pessoa da multa Se corre Ele está dando A única petista Que votou em você Foi a única Mas é óbvio Que eu votei nele É uma vergonha Eu não queria votar Ela votou em você Mas eu sou amiga dele Desculpa Ela votou no Haddad Ela era a secretária do Lide Todos os dois Eu falei assim Tem lógico Tem lógico Eu quero que ele seja Presidente também agora Ela quer ir para Dubai Posso quebrar um pouco O protocolo Não, lógico que não Contratou uma intimidade Com o Johnny O Johnny é um amigo Assim de longa data Johnny, posso te chamar de Johnny? E essa camisa dele? E camisa Está muito casual Adorei que você tirou o blazer Assim você deixa a gente mais próximo A gente está vivendo um momento Muito de fake news Você mesmo sofreu isso Infelizmente Com aquele vídeo Maravilhoso E eu posso afirmar Aquilo foi maravilhoso Foi incrível E eu posso afirmar Que não foi o Dória Se fosse o Dória Teria um cronômetro Estava muito desorganizado Aquele vídeo lá Teria um exemplo de gestão E tinha um apito Não tinha uma fila Não estava nada organizado Estava muito acelerado Agora ele aprendeu Como lidar com esse momento De fake news Porque nesse momento Da segurança Também estava chegando Aqueles áudios Do WhatsApp Falando do PCC Do clá da polícia Eu recebi Como é que você fala sobre isso? Não, totalmente falso Até nós esclarecemos Isso foi anteontem Que começaram a surgir Esses áudios Aliás, na sexta-feira Surgiu o primeiro áudio Absolutamente falso E nós esclarecemos Rapidamente Que se tratava de fake news Áudios falsos Nenhuma procedência Nem sequer foi preparado Por quem quer que seja De PCC Nós temos um monitoramento Pleno disso, Daniel E esclarecemos E ficou Tanto que parou Você viu que não surgiram Novos áudios Porque rapidamente Nós informamos Aquilo era falso Boa Mas as pessoas gostam Que nem o seu vídeo A gente gostou muito A gente vibrou Dória Dória Que pessoa Você não sabe Você não sabe Dória Você não sabe Você não sabe Você não sabe O que foi aquele vídeo Porque uns falavam assim Não, é o Dória Eu tô vendo Aí a gente viu A gente tá acostumado a fazer Você faz uma máscara ali E você faz Mas aquilo foi uma baita Propaganda boa Não foi? Foi Isso é gestão Isso é Acelera Porque Foi muito acelerado Porque nesse momento Porque o momento Tá maluco Você vê aí o Felipe Que porra Baita de um jornalista Querendo levar A informação Querendo levar A verdade A gente tá aqui Pra Pra quê? Pra Debater Passar informação Debater e tal Você também sofreu Aí negócio Eu vi lá No sábado Você tava em trend Topics lá Mas isso é o que? É fake news? Vídeo seu também É nada fora do esperado Quando a gente fala De fatos incômodos Para torcedores apaixonados De políticos Eles sempre reagem E o jornalismo independente Faz A cobertura Dos fatos incômodos Seja de qual for O grupo político Seja da esquerda Ou da direita Então Quando havia muita militância Esquerdista Mentindo Na imprensa Nas redes sociais E eu refutava Todo esse pessoal Que agora me critica Aplaudia Agora que a gente Tenta trazer à tona Uma história confusa Como aconteceram Os fatos Nas conversas Entre o Gustavo Bebiano Jair Bolsonaro O post do Carlos Bolsonaro O que que Tava ali conectado Com a realidade O que que não tava Essa gente chia Então isso é Absolutamente normal Mas é uma minoria Barulhenta A maioria quer saber a verdade Mas Mas Pensando bem Pensa Pô A gente Os Bolsonaro Vieram aqui 40 vezes A gente já sabia Que uma hora Que o negócio De dar essas Essas coisas Claro Mas eu só te comentei Várias vezes Durante a campanha Essa minoria Barulhenta Não passou despercebida Não Sempre comentando Que havia aquela parte Ali que acabava Desgastando muitas vezes O todo Só que O antipetismo Também foi muito forte Durante a campanha Então se agregou Em torno do Bolsonaro Uma série de movimentos E cuja Essa minoria Barulhenta Acaba desgastando Então é preciso Conter E ele mostrar Que ele tem autoridade Sobre todos os núcleos Do governo dele Pra que possa fazer Dar certo E a população Continuar ao lado dele Porque a população Tem receio também Com essas Falanges Mais histéricas Complicado O que que você acha Dória Você também agora Tá lá Agora é É Bolsodória Bolsodória Olha A minha opinião Até hoje de manhã Pra uma outra emissória De rádio lá do Rio Grande do Sul A Rádio Gaúcha Eu emiti Eu acho que a situação De família Não deve se misturar Com a situação De governo A coisa é família O presidente Bolsonaro Ama os seus filhos Ele já declarou isso Eles chamam de garotos Meus garotos Isso é louvável Isso é muito bom Que um pai Que um pai ame os seus filhos E dedique amor A seus filhos O que não é razoável É os filhos Interferirem no governo Até porque Os filhos Pelo menos os três Que são protagonistas Tem mandato legislativo Um é vereador Um é deputado Um é senador Da república Portanto tem as suas Câmaras legislativas Tem os seus temas Pra serem defendidos Em nome do seu partido Que é o PSL Misturar família Com o governo E administrar interferências Em governo Não é bom E eu tenho a impressão Filipe Que este episódio Pode servir de lição Balizadora Pro governo Espero que sirva Porque se não servir Novas reverberações Vão surgir E isto Como disse o Filipe Moura Brasil Não é bom pro governo E não sendo bom pro governo Não é bom pro Brasil Nós não podemos ter isso Agora Nós temos um momento Crucial Que é a votação Da reforma da Previdência Que será apresentada amanhã No Congresso Nacional Eu mesmo sigo amanhã Bem cedo pra Brasília Às nove e meia Temos uma reunião Com todos os governadores São vinte e sete governadores Os vinte líderes Do Congresso Nacional De vinte partidos O presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia O presidente do Senado Federal E do Congresso Davi Alcolumbre O Rogério Marinho Ex-deputado Que está funcionando aqui Brilhantemente Como um secretário Relator Da reforma da Previdência E o Paulo Guedes Nós precisamos ter tranquilidade Pra discutir E votar a reforma da Previdência Na Câmara e no Senado Qualquer reverberação Como essa Que acaba de ocorrer Não contribui Para uma decisão Estratégica Importantíssima Pro Brasil Como essa Então Eu tenho certeza Que o presidente Bolsonaro As pessoas As pessoas mais próximas A ele E quem sabe Os próprios filhos Também Com sensatez E equilíbrio Para isso Eles não precisam Se afastar Certeza Certeza Não Eu espero Certeza 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 O sistema De saúde Pública Continuará deficiente A educação Sofrendo problemas Os municípios Muitos quebrados Não tendo condição De recuperação fiscal Muitos governos De estados Também Então É balizador É fundamental Que a reforma Da Previdência Seja discutida E votada Favoravelmente No Congresso Episódios Como esse Desta semana Não contribuem Nesse sentido O que você acha Felipe? Não Eu acho que Tem de ser criticado Agora Justamente Para que não aconteça De novo E não volte A prejudicar O governo Porque houve Uma instabilidade Nesse momento Tão importante Como o governador Está dizendo É o momento De apresentação Do texto Da reforma Da Previdência Apresentação Do pacote Anticrime Do ministro Sérgio Moro Não é o momento De haver Uma instabilidade Uma lavagem De roupa suja Em público Uma fritura Que aliás Confusa Eu já fiz Toda a análise Vamos continuar Fazendo Para trazer Todos os fatos A tona E poder Passar Seguir o baile Como o pessoal Diz Só que o jornalismo Só segue o baile Depois que todas As verdades Já estão esclarecidas E se a situação É confusa Se as pessoas Ligadas ao governo O próprio presidente E o FI Dizem que não falaram Com o ministro Quando falaram E fica uma confusão No ar E o sujeito Fica acusado De mentiroso O filho vaza Um áudio Do pai Presidente da república E o ministro Se ele mostra Para as pessoas Próximas do governo O áudio Que desmente Ele é acusado Novamente De ser um X9 Um infiltrado São questões Familiar De alguém De alguém Que está no governo E essa transição Está sendo muito Mal feita Por algumas pessoas Tanto parlamentares Quanto membros do governo Ou seus associados Então eles precisam Ter mais um respeito A liturgia do cargo A campanha acabou A campanha acabou Posso fazer uma Para o governo Exatamente Agora é mostrar resultado Porque se você pegar lá Quantos dias lá 60 dias Do Bolsonaro Não teve nada Quantos? 50? Hoje é dia 19 49 dias 48 Foi operado Caiu o ministro Só E treta E quase caiu Do turismo também É O meio ambiente Pode ser Olha o rolo Você ficou meio triste Agora Muito bem Pois não Paim Paim é canhota Olha a camiseta Vermelha Isso é do Wagner Moura Amigo do Moura Voterista do Marighella Adaptei o roteiro Do Marighella Não Mas é o seguinte O PSD O Fernando Henrique Ele está tendo Uma posição Mais de oposição Ao governo do Bolsonaro Você é mais pró Bolsonaro Como é que está o PSDB Está tendo uma racha No partido Qual é a posição Do PSDB Em relação ao governo Paim Eu não vejo O presidente Fernando Henrique Contra o presidente Bolsonaro Nem contra o governo É uma visão mais crítica É Ele tem uma visão mais crítica E ele externa isso Nos artigos Que redige Em algumas entrevistas Que faz Mas ele também torce Pelo bem do Brasil Ele torce Para que o Brasil Dê certo A minha posição Como governador Eu tenho uma Obrigação Executiva Como governador Do maior estado brasileiro Eu tenho que torcer Muito pelo Brasil E tenho que torcer Para que o governo Bolsonaro dê certo E todas as iniciativas Que forem boas Emílio Todas as que forem Bem colocadas Paim Terão o nosso apoio E teremos a visão crítica Também Não destrutiva Não a visão Para machucar Quando existirem erros Como esse Que o Felipe acabou de colocar E eu me posicionei também Eu entendo que os filhos Devem tomar isso Como uma boa lição Terem um afastamento Das decisões De governo Continuarem A compor Uma boa família Amorosa Afetiva Mas os filhos De um lado O pai Que é presidente Da república De outro Então Sempre que Em circunstâncias Como essa O bom senso Puder ser preservado Melhor para o país Então a posição Do PSDB É uma posição Favorável Às boas medidas Como é favorável À reforma Da previdência Paim A bancada Do PSDB Na Câmara Federal E no Senado Federal Vai debater Vai discutir O projeto Que será apresentado Amanhã No Congresso E votará Favoravelmente Boa Governador Tivemos tragédias Barra crimes ambientais Isso porque A gente não calcula O risco O que você acha disso Temos que calcular O risco E quais riscos Você está calculando Você está mudando A pauta Vou chegar na ponte Vou chegar em outras coisas Não, não Só para não misturar A política Com a gestão É preciso ter sempre Muito cuidado E muito zelo No tema ambiental Especificamente Que você mencionou Daniel Obviamente Que também Não pode ter uma pauta Que paralise O país Aqui mesmo Em São Paulo Nós estamos preservando O trabalho da CETESB Que é a Companhia De Engenharia Ambiental Tem uma estrutura Competente Séria Dedicada Vinculada A Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente Marina Mas com uma orientação Clara Nós temos que ser ágeis Nas aprovações Você não pode imaginar Um projeto Levar 4 anos 5 anos Para ser aprovado Como nós encontramos Não existe Mas pode um projeto Levar 4 a 5 anos Para ser decupado E haver uma decisão Se pode ou não pode Ser implantado E se pode De que forma Tem que reduzir isso A um tempo muito menor Como acontece Nos países civilizados Que respeitam o meio ambiente Estados Unidos Alemanha França Itália Apenas Apenas para citar 4 países Ao respeito Ao meio ambiente Mas lá você não demora Se alguém quer fazer Se alguém quer fazer uma fábrica Se alguém quer realizar Algum empreendimento Numa área rural Você não leva 4 anos Para decidir Se pode ou se não pode E de que maneira pode Até porque essa demora Inviabiliza os investimentos Claro Totalmente E desestimula Os empreendedores E cria o conflito O conflito Não é bom Então Preservar O respeito Ao meio ambiente Isso é importante E assim Será feito aqui em São Paulo Mas com agilidade E hoje nós estamos No mundo Da tecnologia Nós não temos mais Hoje você levanta um drone O drone Faz todo o levantamento Que você precisa Em qualquer área Do estado de São Paulo Ou do país Você não precisa nem De helicóptero Nem de avião Como era no passado Para fazer o dimensionamento Aéreo De uma determinada área Então vamos usar tecnologia E trabalhar mais também Fazer expediente Funcionar direito Mas isso aí Não é falta de infra Não é falta de grana Não Não é falta de grana Porque os caras falam o seguinte No caso de São Paulo Não Então Mas os caras falam o seguinte Por exemplo O viaduto que caiu aqui Caiu o viaduto Não tem nada com o meio ambiente Não, não Eu sei Mas um exemplo Mesmo o Brumadinho Os caras falam As grandes obras no Brasil Elas foram feitas Anos 70 Até o Até antes É 60 Quando o Brasil Deu aquela crescida Brasília também Diz que Brasília também Está zoado Vai cair aquilo lá Porque não tem Porque como não tinha dinheiro Os caras não fizeram A manutenção Que chama manutenção Todo mundo tem casa Sabe Tem que trocar um soquete Mudo fusível E os caras não fizeram E agora começou A quebrar tudo Como não fez lá Agora vai ficar caindo Viaduto Vai ficar caindo tudo O Brasil vai cair É falta de grana Ou não se olhou para isso Ou é o jeito brasileiro A gambiarra Nossa Vamos dar um jeitinho Primeiro Tomara que não aconteça isso Pode escrever Já teve a vidente aqui Esse ano Esse ano Marte Marte está Marte regendo Marte regendo O ano da guerra Muito fogo Muita briga Bom Vamos lá Vamos lá Não quero confrontar Nenhuma vidente Nem as suas Nem as de outras Mas espero que isso não aconteça Qual é a melhor solução Para isso Daniel É estrutura privada De fato O governo Não faz o que deveria fazer O governo As mudanças As alterações A falta de disciplina E muitas vezes A falta de um bom comando Leva a um desleixo E esse desleixo Vai se generalizando Quando você tem Estruturas privadas Sérias E obviamente Uma fiscalização Correta Do estado Você tem Muito mais chances Da conservação Ser feita Como der Vou dar um exemplo Concreto São Paulo Tem 18 Das 20 melhores Estradas brasileiras Estão aqui Em São Paulo Por que que tem As 18 estradas Melhores do país Para ação privada A administração Pedágio 50 pau Caríssimo Esse é um tema Que a gente pode Se você for pensar Bem Se você for pensar Não Deixa eu só responder Eu vou chegar no pedágio Mas se não tivesse o pedágio Nós não teríamos Estradas de qualidade Teríamos mais acidentes Mais mortes Mais feridos Mais assaltos Mais trânsito E mais poluição Isto não desobriga o estado Como nós vamos fazer Agora aqui em São Paulo Na renovação Das concessões De reduzir os pedágios Aliás lançamos Na sexta-feira Um novo programa O primeiro O primeiro lote De PPPs Para uma nova região Aqui do estado De São Paulo Depois se você quiser Eu me refiro a ela Nominalmente Quais as cidades São 60 cidades Que serão beneficiadas Onde o pedágio Vai cair E vai cair Por quê? Porque na nova modelagem Que não é a modelagem De 25 anos atrás É possível Um investimento menor E consequentemente Você ter Uma tarifa Mais baixa Do pedágio Vai cair Vai cair Vai cair Não cai Não cai Não cai Não cai Emílio Estou falando com o homem Vai cair Vai cair O IPTU O IPTU O IPTU O IPTU Já já quero falar dele Você tomou uma trautelada No IPTU Você mandou um whatsapp Para ele Falou Porra Covinhas Meu menino Coloquei você Aí Vem Deixa eu explicar O tema Do pedágio Porque a audiência Aqui é muito Está gravado Mas pode estar gravado Vocês vão ver isso Já ao longo Desses quatro anos Nós vamos introduzir Também Aliás Já anunciamos Isso na sexta-feira Não é nem a perspectiva Esse novo lote Que sai agora A licitação Em abril E em outubro Começa A operar As obras De autoestrada Vai implicar Na incorporação De dois sistemas De tarifa Que já existem Na Europa E nos Estados Unidos Também aqui não Uma tarifa flexível Onde você Dependendo de horários E dias Pode ter tarifas Com 50% do valor Exemplo Das 10 da noite Às 6 horas da manhã Quem puder viajar Nesse horário Em determinados trechos De autoestradas Aqui em São Paulo Nós vamos anunciar Isso previamente Esclarecendo para os ouvintes E para os internautas Vai ter A tarifa flexível E pode chegar Até 50% Do valor da tarifa A outra É a tarifa Ponto a ponto Daniel Tarifa ponto a ponto Qual é? Você entra numa estrada De 200 quilômetros Hoje você paga O pedágio Para 200 quilômetros Mas você só vai usar 40 quilômetros Não é justo Que você Por usar 40 Pague por 200 A tarifa ponto a ponto Vai estabelecer Que você só vai pagar Pelos 40 quilômetros Que você vai percorrer Isso será Em todas as estradas Só que nós precisamos Nas renovações Dos contratos Porque senão Você entra numa Numa judicialização Você não pode romper Contratos Seu contrato Que o senhor assinou Não vale mais Eu não vou ser Dilma Rousseff Que fez uma Bobajada enorme Com o tema Da energia elétrica Entre outras À medida que os contratos Forem vencendo E todos eles Vencem até 2022 Este ano O ano que vem 2021 e 2022 Tarifa flexível Tarifa ponto a ponto E redução de pedágio E as montas Eu vou fazer um break Dória Como você fala bonito Ele está Você está calmo Você está meditando Fazendo teatro Ele sempre faz Mindfulness Você fala bonito Você está centrada Ele vai ser nosso presidente Ele fala bonito Governador fitness Mahamudra Ele está treinando Nibira agora Ele está todo estilão Botando Muay Thai Você não sabe Como a turma Está torcendo Para dar certo É mesmo Demais Todos temos que torcer Para dar certo São Paulo e o Brasil Daqui a pouquinho A gente volta Tem pergunta Os caras querem saber Do IPVA Carnaval O Dória dançando No camarote Maravilhoso Sério Eu quero ir para Bahia Com o Dória Micareta É muito legal É o governador Eu sei Mas não é legal Dória Eu gosto Tem que falar do Bruno Covas Que a turma está brava também Deixa eu te falar Não, o Bruno Covas Não é decepção O pessoal está bravo Deixa eu falar Porque é o seguinte Pode ver Multa chega também rápido Mas é só você não correr Como a multa chega rápido Você faz uma bobaginha Ela está lá Correto Não faça bobaginha Eu sei Mas o pessoal está bravo Com outras coisas O viaduto lá Que não tinha nem o Nem o A planta Secretário da cultura O pessoal Não, não Cai o viaduto Aí fala assim Não, isso é culpa Da rodovia Eu falo Não, essa obra Não sei o que Não tem a planta Já encontraram a planta É um tema da prefeitura Mas já encontraram a planta E chama obra-prima As pessoas chamam Obras-primas É obra de arte Obras de arte A engenharia chama obra de arte Obras de arte Muito bem, Dória Pode fazer sua pergunta Tem muita gente Nossa, você tem uma audiência Você tem uma audiência espetacular E as meninas Digital Influência Eu não sei se é você Ou se é o Felipe É o Felipe Moura Essa combinação Essa dupla O colírio das mulheres Meu Deus O Felipe está bem Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pão Hoje um papo muito bom aqui Estamos recebendo O nosso governador O governador de São Paulo João Dória Está batendo papo com a gente Está aqui com o blog do PIN E também com o nosso querido Doutor Rolo Felipe Moura Brasil Nosso jornalista Um dos melhores jornalistas Do Brasil Um dos caras que sabem Tudo o que está acontecendo Do antagonista E ainda por cima É bonito, né Sim, claro, claro Felipe Manda bala Governador O ex-presidente da República Michel Temer Ele é investigado No inquérito dos portos E a Procuradora-Geral da República Raquel Dodd Fez uma manifestação Mostrando que tinha Um esquema de propina No Porto de Santos Há mais de 20 anos E o senhor trouxe até Pessoas do governo Do Michel Temer Mas qual é O planejamento Para o Porto de Santos Inclusive, dias atrás Eu repercuti uma notícia Que depois não acompanhei Os desdobramentos Mas foi apreendida Uma carga de cocaína Um caminhão Que iria para o Porto de Santos Segundo os investigadores Pelo menos na análise inicial E seria exportada Pelo Porto de Santos Para países europeus Se eu não me engano Então, é um esquema ali De tráfico internacional De drogas E de propina Com as empresas Que atuam lá O que é possível fazer Para debelar isso? Vou responder em partes Felipe Primeiro, essa apreensão Foi feita pela Polícia Militar Do Estado de São Paulo Meia tonelada de drogas Foram apreendidas Foi o Serviço de Inteligência E o Departamento de Narcóticos Da Polícia Civil Mais a Polícia Militar Foi apreendido E será incinerado Se é que já não foi E que ia para o Porto de Santos Como você colocou O que é preciso É privatizar Nós temos que privatizar O Porto de Santos Esse é o ponto de defesa Que eu fiz Junto ao presidente Jair Bolsonaro E junto ao ministro Da Infraestrutura Aliás Um bom ministro Eu não o conhecia Conheci recentemente Gostei dele Achei ele proativo Ele me disse Que no segundo semestre Esta pauta voltará ao governo Não está no primeiro semestre Eles estão realmente focados Nos programas já existentes E no programa Da reforma da Previdência Mas o melhor caminho Aliás O caminho ideal Para o Porto de Santos É fazer o que nós vamos fazer Aliás No Porto de São Sebastião Nós vamos privatizar O Porto de São Sebastião Que tem a responsabilidade Do comando do governo Do estado de São Paulo E aí temos um Porto Primeiro Com um controle adequado Com tecnologia Com eficiência E com padrão internacional É o maior Porto da América Latina Obviamente O maior Porto do país também Imagina este Porto funcionando bem Ele terá menos custos Mais eficiência Não vai gerar desemprego Para ninguém Para ficar também Acalmar o povo lá de Santos Que ninguém vai ficar desempregado Porque o Porto vai crescer O calado Vai deixar de ter O problema eterno Que é o calado de 13 metros Para ter um calado De 20 metros de profundidade Para permitir Que outros navios cargueiros Possam atracar Muitos não podem sequer Eles ficam na Bahia Porque não tem O calado de 20 metros E por que não tem o calado? Porque não tem a tecnologia A capacidade de investimento Para manter um calado De 20 metros Então já é um custo enorme Para ter um calado De 13 metros De profundidade A melhor solução para Santos É a privatização do Porto Mas é bom ter algum monitoramento Das autoridades no local Mesmo que seja privatizado Mesmo antes da privatização Só fazer um comentário Que é até engraçado Porque essa carga de cocaína Que foi apreendida Estava escondida em borra de café Em café Quem viu um tira da pesada Na infância Você que tem toda essa cultura cinematográfica Verdade Eu sou da sessão da tarde Lembra que o Vitor Meitland Escondia cocaína em borra de café Então esse esquema é um tipo Para disfarçar os gêneros Para os cães farijadores Não alcançarem a droga Mas os cães encontraram Sempre E houve uma denúncia também Que permitiu uma denúncia anônima Que permitiu essa apreensão Mesmo antes da privatização Até porque não é um processo rápido Não é instantâneo É preciso ter um monitoramento O Porto é federal Obviamente o governo do estado Pode atuar em torno do Porto Não pode atuar no Porto especificamente Mas eu percebo uma intenção Correta do governo federal Sob o comando do ministro Tarcísio Gomes E também da Polícia Federal Em exercer Como já estão exercendo Um controle melhor No Porto de Santos E também no Aeroporto Internacional de Guarulhos No Aeroporto Internacional do Galeão E outros aeroportos do país Nós recebemos aqui também Governador O ministro do Meio Ambiente Ele falou que um dos grandes problemas do Brasil Segundo ele É a questão do saneamento básico A gente está com um problema agora Lá em Ilhabela Por exemplo Que está com várias praias Sem balneabilidade Por problema de esgoto De lançamento de esgoto no mar E o esgoto está voltando para a praia Como fazer para melhorar O saneamento básico Aqui no estado de São Paulo? Arthur É uma ação integrada Prefeitura de Ilhabela Que aliás é uma prefeitura Que tem recursos Uma prefeitura que recebe O bônus do petróleo E portanto é uma das raras prefeituras Que tem saúde financeira Por conta dos royalties do petróleo Governo do estado de São Paulo E o governo federal também Tem que ser uma ação conjunta Para que um programa de saneamento Possa ser implementado E evitar que o esgoto seja jogado no mar Aquela é uma ilha turística E depende disso inclusive Para sua sobrevivência Todos praticamente que vivem em Ilhabela Dependem do turismo E aqueles que frequentam Ilhabela Minimamente esperam um mar limpo E não um mar sujo Então é uma ação coordenada Governo estadual Governo municipal Prefeitura de Ilhabela E governo federal No que tange ao governo estadual Orientação já dada Ao secretário de infraestrutura Marcos Penito É avançar no programa de saneamento E convidar evidentemente O governo federal Com este ministro que eu me referi Que volta a dizer Que é um bom ministro Tarcísio Gomes E mais o prefeito de Ilhabela Que vem fazendo uma gestão Bastante razoável em Ilhabela Não tenho detalhes Evidentemente eu não tenho Frequentado Ilhabela Mas de amigos que estão lá Fazem referências positivas Eu espero que seja realmente assim E essa ação integrada Possa agir com investimento No programa de saneamento Em Ilhabela E no seu entorno Igualmente também em Caraguatatuba E São Sebastião Marina Manta Marininha que votou A petista arrependida Busca de um pai Dória Pode arrumar um pai Qual que é a chance De você se candidatar A presidente da república Daqui a quatro anos A Marina só quer chupar O saco do João Não, mãe Eu conheço muito Nossa senhora Respeita Respeita E comigo Respeita a amizade Menina Olha o respeito Ela está acostumada A Marina ainda está no vídeo Entendeu É Essa aí é uma É uma canhotinha Tem 20 anos Isso se chama inveja Qual que é a chance Olha lá Olha a estretinha Dória Total governador Respeita o governador Bolagem no verso aí Eu sei que a resposta seja assim Giovanna, muito respeito pela Marina também Eu gosto muito dela E obviamente eu sei que você está brincando Mesmo sendo petista Sim O Guido Mântega O Guido Mântega Tem um Morando na minha Na frente Lá em Caracas Em Caracas Tem uma estação do metrô Chamada Estação Guido Mântega Você sabia? Só que não vai para lugar nenhum Mas eu não misturo Mas eu não misturo os canais Marina é Marina Guido é Guido Bolsonaro é Bolsonaro E o Bolsonaro é Bolsonaro Flavinha é Flavinha Flavinha é filho Carlos é Carlos E o lance é o lance A Marina merece todo o meu respeito Marina, não é a hora da gente debater esse assunto Nós temos que governar e governar bem Tem muito tempo pela frente ainda Não é um tema nem sequer para ser debatido Com todo carinho e com todo respeito O tema agora é gestão Fazer boa gestão à frente do governo de São Paulo Assim como o Bolsonaro fazer boa gestão À frente do governo brasileiro É isso que nós temos que fazer Pelo menos dá para terminar o mandato Dessa vez para sair presidente Coincide, o mandato coincide Dória, você que é um cara que está lá E você é um cara que fala mesmo Mesmo naquela treta lá Na treta que teve lá Do Alckmin que chorou aqui Chorou O Alckmin chorou Lembra que está chateado Quebrou um copo aqui Foi uma coisa bem desagradável Chorou Chorou aqui Depois teve o França também Sim E você foi lá Você sentou e falou o negócio E você é um cara que fala mesmo Você não é um cara de ficar Como todo bom tucano em cima do muro Não, comigo não tem muro Eu sei, a gente sabe disso Isso, é isso aí E você é um cara que vai lá Pode não gostar Pode não gostar Ou seja, você é chato E eu acho que tem que ser Mas ele está certo Não, não É o que eu estou falando para você Você sabe o que eu estou falando Você vai lá, você cobra o negócio Você quer ver a coisa funcionar A gente já se conhece há muitos anos Você, o que a gente precisa para o Brasil Para tocar o barco Não é nem ficar a grande maravilha do mundo São todas essas reformas que tem Que é a reforma da Previdência A tributária Porque a gente tem um rombo fiscal E depois da reforma política Isso A gente tem um grande rombo fiscal É muito O dinheiro não vem mais Daqui a pouco não vai pagar mais funcionário Não paga aposentado Não tem dinheiro para a saúde Essa é a treta Esse é o grande problema Desse governo Bolsonaro Você acha Que vão conseguir fazer Essas reformas rápidas Do jeito que precisam ser feitas Ou vão dar uma empurrada Com a barriga Não, acho que não vão empurrar Com a barriga Nenhuma reforma é rápida Ela precisa ser bem Debatida Para ser bem votada Como é a reforma da Previdência Esta sim será feita Vamos dizer No tempo certo O tempo certo É aquilo que já foi mencionado No âmbito do Congresso Nacional Pelos seus dois líderes O Rodrigo Maia Deputado federal E presidente da Câmara E o Davi Alcolumbre Que é o presidente do Senado Ambos entendem Que até o início de julho Seria o tempo certo Para a aprovação Da reforma da Previdência Eu também acho Que esse é um tempo bom Não é longo Mas também Não é um tempo curto É o tempo justo Para se fazer isso E na sequência As outras reformas Se possível Que venham a ser feitas A reforma tributária Como você colocou E depois Talvez a mais difícil Delas Que é a reforma política Mas também é absolutamente necessário E crescimento econômico O que vai garantir O desenvolvimento social No Brasil Emílio É o crescimento econômico É isso que vai gerar empregos É isso que vai gerar oportunidade De renda Receita para os municípios Receita para os estados Arrecadação de impostos Que bem geridos Bem administrados Vão poder promover Melhor a saúde Educação Habitação Assistência social Segurança pública Para a população Ou seja A pauta econômica A meu ver É que vai dominar O governo Sendo bem sucedida Sob o comando Do Paulo Guedes O Brasil terá boas chances De apresentar desempenho Atrair investidores internacionais Em todas as áreas Privatizar Não ter medo De desestatizar o país No plano municipal Estadual E federal Isso vai trazer recursos Recursos que vão gerar empregos Que vão gerar ativação econômica E vai fazer com que o Brasil Tenha um crescimento garantido Nos próximos quatro anos O que você acha Felipe? Você acha que você que é o cara Do antagonista lá Que vocês falam no telefone Com as informações Com o bebiano Com não sei o que Você tem informação Tem um grupo do WhatsApp Ele tem um grupo Ele tem um grupo de informação O que você acha? Não, eu quero saber do governador Que disse que toma posição Vou complicar ele um pouquinho Boa Ele defende a idade mínima Igual para mulheres Em relação a dos homens Defendo 65 anos Igual Você acha que tem que ser Direto e reto Já deu na voadora Eu acho que não Acho que a mulher Sempre tem que ter o benefício Ladies always first Isso é o cara elegante Ladies always first Paga a conta, abre a porta Não é uma questão de elegância É uma questão de igualdade É igualdade As mulheres Não há diferenciação Do ponto de vista Do trabalho Eu conheço mulheres Com 60, 62, 63, 4, 5, 6, 70 anos Em perfeitas condições Do ponto de vista mental Físico Bruna Lombardi De trabalho Não há diferenciação Isso não significa Desrespeitar as mulheres E nem deixar de proteger as mulheres Que isso é obrigação do Estado Sobretudo no plano da segurança pública E no plano do direito Está aqui o Arthur Rolo Que conhece isso muito bem Mas eu defendo a igualdade Aliás Defendo que a reforma da Previdência Seja igual para todos Militares Juízes Promotores O mundo civil E o mundo público Incluindo militares Promotores E juízes Até porque se ficar Pode ter reforma seletiva A reforma tem que ser igual para todos Se ficar tirando todo mundo Vai pelo ralo a reforma Não adianta de nada Voltando um pouco A pauta Voltando a pauta De investimento internacional Que você que é um businessman Você sempre fez isso muito bem Quando você foi para a Suíça Em Davos Ou Davos Qual a pronúncia Davos Davos O que você falou Falou sobre o metrô O que você quer pegar de grana Lá de fora Que você acha importante Para eles investirem aqui Já estamos evoluindo Nós temos aqui Um problema sério Linhas de metrô Que pararam Monotrilho Que parou Não dá para imaginar A obra parada Nem vamos admitir Que a obra parada Vai continuar parada Não vai continuar parada Rodoanel Agora Rodoanel Mas o Rodoanel Já tem uma solução O problema aqui É o metrô Você vai fazer o ferro anel Ferro anel também E com recursos externos É o trem Ferro anel Que vai cumprir A mesma função Do Rodoanel Além dos trens Intercidades Emílio São Paulo Até o Vale do Paraíba Até São José dos Campos E São Paulo Até a região metropolitana De Campinas Indo até Americana Recursos Privados 100% privados Para É um programa De PPP Você entra com a linha Você disponibiliza A área específica De trilho E o setor privado Investe E opera O mesmo Em relação As rodovias As demais rodovias Que não estão Privatizadas E os demais Modais Isso vale Inclusive Aqui Falando em Ilha Bela Para todo o programa De balsas Todas as balsas Do litoral de São Paulo Litoral Sul Baixada Santista E litoral Norte Serão privatizados Não faz sentido O Estado Ficar cuidando de balsas Agora em Santos Vai ter a ponte E vai ter a ponte Que nós já autorizamos Inclusive o programa Já anunciamos Há três semanas O projeto da ponte Ligando Santos Ao Guarujá Mas isso não vai impedir Que o programa De privatização Das balsas Seja implementado Então esse é o caminho Que nós vamos seguir Legal Só aproveitando Governador Só aproveitando Que você falou de trem É que tem uma coisa Que eu não me conformo Não faz parte Das pautas quentes do dia Eu ia até fazer Essa pergunta Mas já que passou Por esse assunto Que eu sou carioca E vim morar em São Paulo Para trabalhar aqui Tenho que ficar indo De lá para cá Não é possível Haver ferrovia Trem Rio São Paulo Fazer um acordo Com o governador O senhor vai no exterior Vai para a China Apresenta São Paulo Busca dinheiro lá fora Investidores A Dilma chegou a fazer Um projeto de trem bala Mas que era um projeto Megalômano Que provavelmente Poderia ser Porto de propina Que nem a ferrovia Norte Sul 150 milhões de reais Jogado no lixo E tem uma empresa Diz que tem uma empresa Ainda existe Empresa Bala da Dilma Nacional Estão lá em Diadena Quando o pessoal vai para a Europa Anda de trem Muda de país Em 15 minutos No maior conforto E aqui não tem Um sistema ferroviário decente E o fluxo Rio São Paulo É imenso Diariamente Não seria possível Fazer algo nesse sentido Felipe Possível é Mas temos que ir por etapas Não dá para fazer tudo Ao mesmo tempo A prioridade É a interligação Com o Vale do Paraíba E a região metropolitana De Campinas Depois de você ter Esse eixo E a bitola é a mesma A bitola do trem Se nós chegarmos Até o Vale do Paraíba Aí fica muito mais fácil Você estender De São José dos Campos Até o Rio de Janeiro Numa segunda etapa Com trens de média velocidade Talvez não O trem de alta velocidade O custo é muito alto E não há financiamento Adequado para isso Mas o trem de média velocidade Que aliás Já essa interligação Serão trens de média velocidade Portanto mais rápidos Do que os trens atuais Isso é possível Nós temos que ir por etapas Agora você tem razão São as duas regiões Mais ricas do país E não há uma ligação Ferroviária adequada Ligação ferroviária existe Até para quem está Nos ouvindo aqui Nunca pegou um trem Rio-São Paulo Pode ter a sensação Ao nos ouvir aqui Ou nos assistir Que não há um trem Ligando o Rio a São Paulo Há um trem Ligando o Rio a São Paulo Mas ele não tem Evidentemente A eficiência E nem a velocidade Adequada Para ser competitivo Ninguém quer entrar Num trem Para ficar 6, 7 horas Dentro de um trem É mais fácil Ele pegar um ônibus Ou tentar O Matari Foi especial E pegar um avião É um trem muito velho Ou de automóvel Sim Tinha o trem Eles fizeram Na época tinha o trem 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 para Prata Lembra do trem de Prata? Eu peguei várias vezes O trem de Prata Você saia à noite daqui Chegava de manhã no Rio Amanhã no Rio de Janeiro Mas era meio turismo Não, mas é ruim Esse trem aqui é ruim A gente quer um monorail A gente quer trem bom É lá do Japão O trem bala Que vai para Nagoya Rapidinho A China também já tem A China O brasileiro só quer coisa boa Wi-Fi de graça Muito Wi-Fi Porque tem que ser ruim Governador Estão perguntando aqui Se a GESP vai mudar Vai mudar O que você quer Queria fazer uma pergunta Posso? Vem de camisola Você é baiana, Giovanni? Não, ela é comunistinha Maria Comunista Depois eu te respondo Se é a GESP Ela fica no posto Bebendo, Dória Eu estava lá Alguma coisa contra? Não, a gente bebe junto Também faz seus rolês Vai lá Deixa como a gente propõe Mas eu te respondo Se posicionou Que vai fazer um amplo projeto Para enxugamento Da máquina pública Corte de gastos E etc E aí eu vi que você sancionou A proposta de orçamento Para a gestão aqui do Estado De 23 bilhões de reais Foi 1,1 bilhão maior Que a peça encaminhada Pelo ex-governador Márcio França E metade desse valor É justamente o custeamento Da própria máquina E aí como é que fica Em relação a esse corte de gastos Com uma verba tão alta Orçada para pagar tudo isso São Paulo tem Graças a E tem que fazer justiça Ao governador Geraldo Alckmin Não ao Márcio França não Porque o Márcio França Torrou o dinheiro aí Em oito anos Como pôde Se ficasse mais tempo São Paulo ia ter o mesmo Chorou Tá pescando Alckmin tá triste contigo Tá triste o Alckmin Não, não Mas ele foi um governador Correto E do ponto de vista fiscal Ele manteve o governo Do Estado de São Paulo Dentro dos conformes São Paulo não tem Um problema fiscal E não terá, Giovanna Portanto São Paulo Obedecerá Os limites estabelecidos Pela legislação Do ponto de vista do custeio O que não nos desobriga De reduzir O custo da máquina pública E por isso É que nós vamos investir Em desestatização Nós vamos ter 222 projetos De desestatização Desde zoológico Passando pelos parques públicos Rodovias Ferrovias Hidrovia Tietê Paraná 20 aeroportos regionais Sistemas de balsas Mais de 1.200 Edifícios Prédios e propriedades Do Estado Serão colocados Num fundo imobiliário Que será leiloado Na Bolsa de Valores De São Paulo Tudo isso Apenas para citar Alguns exemplos Correspondem A médio prazo Não há milagre Isso não se faz Da noite para o dia Mas ao longo Desses quatro anos Isso vai acontecer E com isso Nós vamos diminuir O custo da máquina pública Vai ter mais dinheiro Para investimentos Em infraestrutura Giovana Obras E obviamente Saúde, educação Habitação E segurança pública Se a GESP Governador É o mais alto do país São Paulo tem a maior Arrecadação também A maior população E o maior orçamento O orçamento de São Paulo E o PIB de São Paulo É maior que o da Argentina Só perdemos para o México E para o Brasil Por ter São Paulo No contexto brasileiro Você quer que eu responda Se a GESP Se a GESP Não, isso aqui é ouvinte Os caras estão perguntando Então falando O Pacaembu também Resolveu o Pacaembu Se a GESP Vai mudar? O Pacaembu já está resolvido O Pacaembu já foi em concessão Já foi em concessão E houve uma medida judicial Isso tem sempre um embate judicial Sempre vai haver Aos inconformados E etc Mas o projeto do Pacaembu É bom Não fere o interesse Da comunidade em torno Do Pacaembu Protege Até porque ali Já existe um campo de futebol Eu sempre lembro Aos insatisfeitos Lembrem que ali É um campo de futebol É um estádio de futebol Cabem 34 mil pessoas E quando tem jogo Tem trânsito Tem automóvel Tem rojão Tem grito de torcida Tem movimento O bom é que agora O peixe vai jogar aqui Mais perto da gente Exatamente E o peixe está com tudo Vamos e vem Está bem Está bem 3x0 Ontem em cima do Guarani Você viu Líder absoluto 18 pontos Artilheiro do campeonato O time O time com maior número de gols Melhor performance No campeonato paulista O nosso Marco Antônio Vila Deve estar ouvindo aqui O Vila está louco O Vila está louco Eu vi ele hoje de manhã Feliz da vida Feliz da vida A torcida jovem O Vila é da torcida jovem do Santos Ele vai de regata e tambor Está lá há 40 anos O gostoso é assistir o jogo No meio da torcida mesmo É o mais novinho da torcida É o Vila Torcida jovem Ele é o mais novo da torcida jovem Não venha com essa acusação Se a Jespe vai mudar governador Vai mudar Se a Jespe vai mudar de onde está Para uma outra área Vamos anunciar isso ainda nesse semestre Qual será o novo local Local 5 4 vezes e meia maior do que o atual O atual tem 650 mil metros quadrados Está pequeno Está apertado Está estreito Não funciona adequadamente Leva um trânsito enorme de caminhões Para a marginal Tietê A marginal Pinheiros E o entorno do Se a Jespe Está muito deteriorado Inclusive com prostituição Drogas A população em situação de rua Se a Jespe já cumpriu o seu papel Aonde está Vai para um novo local Nós vamos evidentemente Atender os concessionários que lá estão Nós não queremos prejudicar nenhum concessionário Tem concessionário que está lá 15, 20, 25, 30 anos Irão para um outro local Essa é uma ação Do governo municipal Prefeitura de São Paulo Governo estadual E governo federal Através do Ministério da Agricultura O novo Se a Jespe Vai significar uma área Melhor para a população Para uso E muito escoamento Muito mais rápido Da produção No maior entreposto Da América Latina O quarto maior entreposto Do mundo É o Se a Jespe E no lugar do Se a Jespe Emílio Para você e os que nos acompanham Aqui pela internet E estão acompanhando Pela Rádio Jovem Pan Ali nós teremos o SIT O Centro Internacional De Tecnologia e Inovação Será o Vale do Silício Urbano de São Paulo Você tinha falado isso na época Da campanha Sim Vamos fazer Um assunto bem delicado Que é um problema meu Na verdade O que você vai fazer Com o Campo de Marte Para a gente estacionar helicóptero Falaram que vai acabar Com o Campo de Marte A pergunta é boa Eu estou preocupado Eu estou preocupado O que é aí O amor de Deus Deixa aí A pergunta é boa É do Tutinha Na verdade Ele soprou aí Para você Tutinha está atrás dele E soprou Daniel Faz a pergunta Tutinha está puta Ele falou IPTU Não para na casa Não para na casa Do Dória Emílio O IPTU do Tutinha É o mais alto Nossa senhora Da capital de São Paulo Nem me fale Ninguém ganha Ninguém me fale Isso Porque é o IPTU dele Das 10 ex-esposas dele É uma coisa de louco Isso é uma fábrica De desespero Desculpa Mas nem o posto Ipiranga Resolve o problema Não fica zoando A gente vaza mais um vídeo Seu aqui Que é Jovem Pan Brincadeira Brincadeira O Daniel O Campo de Marte Vai ser desativado Essa é a nossa Evidentemente A nossa visão Cabe ao governo federal Também compartilhar Essa decisão E o comando do aeronáutico Para pousos e decolagens De aviões Para hélice Ou seja Para operação De helicópteros Não Continuará operando Normalmente Não há necessidade Da desativação Dos helipontos Ali existentes E nem também Do sistema Da polícia militar Que são os águias Que é o grupamento aéreo Da polícia militar O que não é adequado É pousos e decolagens De aeronaves A cada quatro meses Infelizmente O Campo de Marte Tem sido palco De acidentes E acidentes Com vítimas fatais Tanto pilotos Copilotos Passageiros E habitantes Dessa região Da zona norte Da capital de São Paulo Tem sido vítimas disso Não há necessidade Nós temos Jundiaí E Sorocaba Dois aeroportos Funcionando A menos de 45 minutos De Santana Na zona norte Onde fica o Campo de Marte Que podem operar Com toda tranquilidade Com toda segurança Para aqueles proprietários De aviões E também Para os aeroclubes Não tem nada Contra os aeroclubes Mas vai virar parque lá O que vai acontecer? Não, ali vai se tornar um parque Também o colégio militar As instalações aeronáuticas Serão preservadas E nós temos ainda mais 450 mil metros quadrados Para um grande parque público Para essa região Da zona norte de São Paulo E a preservação dos hangares Para pouso e decolagem De helicópteros Inclusive do Tutinho Passa na sala do Tutinho Depois que a gente Resolva o negócio Só a última participação Eu vou fazer um break agora A turma aqui quer saber Um monte de coisa Que eu não tenho nem ideia Que é o PPD Que é o Programa de Parcelamento De Dívidas Os endividados querem saber Se você vai Fazer isso mesmo Que é Que é o cara deve Aqui é a turma do IPVA História do Ciro Ele vai negociar O IPVA pode ser pago Com cartão de crédito Essa é uma inovação Que nós introduzimos Agora em janeiro Nunca foi pago Com cartão de crédito Hoje você pode pagar O IPVA Aliás Todos os impostos Do estado de São Paulo Até o final de março Você vai poder pagar No seu cartão de crédito E aí você estabelece Também a condição Que for mais conveniente Para parcelar Ou não No seu cartão de crédito Mas é uma conveniência Facilita muito Muito mais rápido Muito mais ágil E muito mais seguro E muito mais moderno Também Muito bem Eu vou fazer um break agora Daqui a pouquinho A gente volta Muita gente assistindo aqui Não sei se é Pelo Dória Ou pelo Felipe Faz a enquete Nosso lover boy Da Jovem Pan Ele está impossível Daqui a pouquinho A gente volta Mande a sua pergunta A hashtag é João Dória no pânico Já já a gente volta Amém Muito bem Meus queridos De volta aqui Na programação Da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Nesse programa Vejam vocês O governador de São Paulo Está aqui O João Dória Conversando com a gente Falando do que ele já fez Do que ele propôs Quando ele foi candidato O que a gente vai conseguir Estamos falando de política também Porque temos aqui Felipe Moura Brasil Esse jornalista De primeiríssima categoria Aqui nos Pingos dos Istos E o nosso querido Doutor Rolo O nosso advogado Para assuntos Posso fazer uma pergunta Lá Paulinho No Serasa e no SPC Fazer uma pergunta Lá Paulinho E o Museu de Ipiranga Governador O que vai ser feito Daquele museu Que diz respeito A cultura do Brasil Está lá largado Literalmente caindo aos pedaços Qual é o projeto Do governo de São Paulo Para o Museu de Ipiranga Lá Paulinha Lá Paulinha Arthur Nós vamos Num entendimento Com a Universidade de São Paulo A USP Que tem a responsabilidade Sobre a gestão Da reforma Do Museu da Independência O Museu do Ipiranga Mas não andou Na velocidade Que deveria andar Não estou fazendo com isso Nenhuma acusação A Universidade de São Paulo Mas precisa ter um outro ritmo E nós já fizemos Um encontro com o reitor Temos uma nova reunião Nos próximos dias Com o reitor O vice-reitor O secretário De Cultura Celso Saleitão E a nossa sugestão É que a Universidade de São Paulo Fique com a área de estudos E pesquisa E uma organização social Fique com a responsabilidade Sob a supervisão direta Do governo do estado Para a capitalização De recursos Para a reforma efetiva São mais De 130 milhões De reais necessários Para a reforma Do Museu do Ipiranga Para que ele possa Dentro de 4 anos Estar pronto Para a celebração De 150 anos Da independência No ritmo que está Não vai ficar Então Essa é uma alternativa Eu me dispus a ajudar Como governador O Celso Saleitão Que foi ministro De cultura E da cultura Tem muita experiência Também nisso E eu devo reconhecer aqui Que o reitor E o vice-reitor Da Universidade de São Paulo Foram muito cordatos E muito positivos também Dentro dessa mesma ideia Não colocaram resistência Ao contrário Entenderam que A universidade já fez Um grande papel E fez Todo o projeto De recuperação Está pronto E foi um trabalho Bem feito Pela Universidade de São Paulo E pesquisa, estudos É a vocação natural Da Universidade de São Paulo Que é a melhor universidade Da América Latina Do país e da América Latina Agora O trabalho de recuperação Funding Como se diz Ou seja Fazer fundos E recursos Para essa finalidade Não é exatamente O traquejo E a experiência Da Universidade de São Paulo Nós podemos fazer isso E vamos fazer Eu acho que nesse novo formato As obras serão aceleradas E entregaremos o museu Devidamente recuperado Em condições de uso E também na sua operação A gestão da sua operação Também deverá ser Uma organização social Para que ele seja Autossustentável Você falou muito De privatização E tudo mais Fora as áreas de praxe Educação Saúde Segurança O que você deixaria O que vai continuar Com o Estado Na sua opinião O que você deixaria O Estado Tem que ter Eurovigração Na saúde Na educação Na habitação popular No transporte público Segurança pública E assistência social As pessoas em situação de rua As pessoas Que infelizmente São vítimas das drogas Aí a competência exclusiva Ou prioritária Majoritária do Estado No restante Setor privado Como funciona No primeiro mundo Essa é uma visão liberal Que eu tenho É assim nos Estados Unidos É assim na Inglaterra É assim nos países Na Coreia do Sul No Japão Países que são desenvolvidos E tem um índice De desenvolvimento elevado E um índice de educação Altíssimo É assim que funciona É isso que nós vamos fazer Aqui em São Paulo E eu tenho a sensação De que também No plano nacional Esse é o caminho Do governo Bolsonaro Mas nem tudo Vai privatizar Vai dar tempo de privatizar Ou dá para privatizar Agora? Se não der tudo Faremos todo o possível Para que o máximo Seja feito E isso seja um bom exemplo De que um país desestatizado Vai funcionar melhor Do que um país estatal E onde você tem menos Estado Tem menos corrupção O que é um trambolho assim? Que você vê É um trambolho estatal Interlagos Interlagos é um trambolho Aliás, falaram que São Paulo Ia perder Até para perguntar E se vai perder O grande prêmio Não é verdade O que é trambolho? Não é verdade Até é importante Essa observação Do Arthur Rolo Que saiu a notícia Que ia para o Rio de Janeiro É só a mãe que está ligando É a tia dele A tia dele É o Márcio França Quer fazer uma pergunta Não, não quer nada Os caras querem saber tudo Aqui, ó Todo mundo quer resolver O problema aqui Na hora Não, quer resolver tudo Mas para responder ao Arthur Saiu essa notícia Não é verdadeira Saiu na Veja São Paulo Aliás, a notícia Não é da Veja São Paulo É atribuída a alguém E não é procedente O governo paulista Da capital de São Paulo O governo paulistano Através do Bruno Está conversando Com a direção da Fórmula 1 Os novos proprietários Da Fórmula 1 Através do Tamas Que dirige aqui no Brasil Há muitos anos Para a renovação do contrato Tem mais um ano ainda De contrato Depois tem uma proposta De renovação Por mais 20 anos E o autódromo privatizado Será ainda melhor Para a Fórmula 1 Porque ele vai sofrer reformas Complementações Que ainda não foram feitas Mais conforto Mais segurança Melhor atendimento Ao público Melhor atendimento Às equipes de Fórmula 1 Maior segurança Para os pilotos E também para o público Que vai assistir E acompanhar a Fórmula 1 Portanto A privatização Aliás, é bom Para esclarecer isso também Arthur e Emílio A privatização do autódromo Não implica que ele vai Deixar de existir Ele continuará existindo Como autódromo Melhorado Ampliado Sobretudo Na sua capacidade De público E com melhores condições De segurança E atendimento E é um lugar de eventos Também, né? Fazem festas Pode haver Isso é normal Eu fui visitar O autódromo de Abu Dhabi Aliás, fui duas vezes Que é o exemplo Aliás, é o modelo Que nós vamos adotar aqui Para o autódromo de Interlagos Sob comando agora Do Bruno Que é o prefeito da capital O estado não tem Nenhuma interferência No autódromo de Interlagos Mas o modelo Lá de Abu Dhabi, Felipe É o que vai ser adotado aqui É um complexo Onde você tem Hotel Escritórios Área de entretenimento Área de shows Área de eventos E obviamente O espaço Para grandes prêmios E a Dersa Falando em privatização Será extinta Será extinta Será extinta Tem o episódio Do Paulo Preto Que é acusado De ser extinta Do PSDB Hoje ou no 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 O procurador da República Roberto Pozzobon Disse hoje em coletivo Que o Paulo Preto Mesmo depois Da deflagração Da Lava Jato Não cessou Sua atuação criminosa Pelo contrário Ele tentou se livrar De seus ativos Que ele julgava Estarem protegidos Na Suíça São milhões de dólares Que o Paulo Preto Tinha lá Então ele era Diretor da Dersa E agora vai ser extinta Para acabar o foco De corrupção Será extinta Primeiro porque Ela não é necessária E não sendo necessária Mas não há necessidade E dentro desses próximos Dezoito meses Ela será extinta Essa já é uma decisão De governo E não depende De Paulo Preto Ser condenado Paulo Preto Paulo Branco Ser condenado Ou não É uma decisão De governo Ela e várias Outras estatais Também serão extintas No nosso governo Só aproveitando Eu sei que o senhor Tem uma resposta Decorada Mas eu quero Ouvir de novo Sobre um assunto Que é Gilberto O Kibe das planilhas De propina Que era alvo De investigações Já o senhor O nomeou Sabia que ia ser Foco de desgaste Também para o senhor O senhor não se arrepende De ter feito isso Em troca do que Isso foi feito Não Felipe Ele está licenciado Do cargo Para fazer a sua defesa Ele não está Transitado em julgado E nós temos que ter Evidentemente Esse nível de cuidado Você não pode imaginar Que alguém acusado Você já transformá-lo Em réu Transitado em julgado Eu tenho muito Zelo e apreço Pela justiça O ex-ministro E ex-prefeito Gilberto Kassab Está fazendo a sua defesa Ele está licenciado Ele está distante Do governo Não tem nenhuma função No governo E eu já disse Sendo Concluindo o processo E ele sendo Inocentado Que é o que eu desejo Ele volta A sua posição Se não for Não volta Mas o Você não acha que Não teria outra pessoa Competente também Para exercer esse papel E não tem esse desgaste De tipo Pô Você chamou o Caçabão Aí Não teria outra pessoa Para você indicar Para que? Apoio político Que era necessário Rogério Rogério Prazer Rogério O direito de fazer De fazer a sua defesa Até que Haja o resultado final Da sentença Se ela for inocente Ela volta A ocupar a posição Se ela não for Não volta É simples assim É uma medida Adotada Como princípio Básico De direito De defesa Das pessoas Se ela Ao fazer a defesa For inocentada Volta a ocupar A função pública Se não for Ou seja Se ela for Culpada Não volta Precisava do apoio Político Do partido Dele Não acreditava Na competência Dele Para o cargo O PSD É um dos maiores Partidos No Congresso Nacional Tanto na Câmara Quanto no Senado E também na Assembleia Legislativa Não, não A presidência É do DEM É do DEM Mas é um partido Que tem uma posição Expressiva E o Caçab É o presidente Do PSD Agora Isto não Nos obriga Nem a defenestrá-lo Ou seja Fazemos aqui O papel de juízes Acusá-lo Em definitivo E nem de Contemporizar Ele ocupando Uma posição de governo Ele está licenciado Para que possa fazer A sua defesa Uma outra pauta Eu sei que você gosta Dos garotinhos Startups Esses caras que andam De na Faria Lima De patinete Aliás Muitos acidentes A moeda também Mas você é um cara Que conhece o Vale do Silício O Mountain View Onde é o Google E você olha muito Vamos fazer aqui Acabei de falar Vamos fazer o Vale do Silício Urbano aqui Quem tem uma ideia Pequenos empresários Que tem startups Ele pode chegar Tem acesso a você E como Tem O acesso na verdade É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Patrícia Hellen Aliás brilhante Jovem Competentíssima Ela foi Ela veio de uma comunidade Essa menina Nasceu com todas as dificuldades econômicas Se formou É brilhante Competentíssima Foi homenageada Inclusive em Davos Como uma young leader Uma jovem leader Em 2016 Foi sócia E vice-presidente da McKinsey E vinha dirigindo uma empresa Da United Health O grupo norte-americano Que comprou a mil Aqui no Brasil Eu a convidei Por espírito público Não é pelo salário O salário é quase que irrisório Perto daquilo que se paga No setor privado Para comandar essa Secretaria De Desenvolvimento Econômico Ela é como eu Uma entusiasta Das startups E do empreendedorismo Então o caminho É através da Secretaria De Desenvolvimento Social Você pode acessar depois Pelo portal do governo Do estado de São Paulo E ali você vai encontrar O caminho E o acesso Até a secretária Patrícia Hellen E qual custo público É porque só esse assunto Só um complemento O senhor fez como prefeito De São Paulo Um programa Para acelerar A abertura de empresas O Brasil está ranqueado Emprenda Fácil Em uma pesquisa mundial Como país na posição 176 Em facilidade de abrir negócios Agora baixou um pouquinho Mas continua lá atrás Dá para estender esse programa Para o estado? Dá sim, Felipe Nós fizemos o Empreenda Fácil aqui Uma boa lembrança sua Quando nós assumimos A Prefeitura de São Paulo Em janeiro de 2017 Felipe e Daniel Eram necessários 126 dias Para se abrir uma empresa aqui Se a Farina Mantega For colocar o A Paulinha Forsem ser sócios E criar uma startup Uma empresa Um pet shop 126 dias Para você ter a documentação Para começar A operar o pet shop 4 meses Perdidos Jogados no lixo Hoje 4 dias Você abre uma empresa Em São Paulo E a meta é 2 dias O objetivo é 2 dias Até julho Ou agosto Desse ano E a meta ideal É a meta chinesa De um dia Isso até influenciou muito Nesse Quem faz isso É o Banco Mundial Que tem o Doing Business É o índice Doing Business É o Banco Mundial Eu recebi inclusive Em Davos Os cumprimentos Do presidente Do Banco Mundial Por essa iniciativa Do Empreenda Fácil Que colocou o Brasil Acho que 25 Ou 27 posições Melhor Graças a essa iniciativa Da cidade de São Paulo Imagina se outros Fizerem isso Nós vamos conseguir Ser um país Mais competitivo E mais atraente Para negócios Sejam os micro negócios Micro pequenos Do empreendedorismo Sejam os grandes investidores Odória Posso fazer uma pergunta Os ouvintes aqui Tem muita pergunta Tem uma aqui Os agentes penitenciários Você falou que você vai Privatizar os presídios Eles querem saber O que vai acontecer com eles Estão com a toba na mão Pera aí Calma Calma Deixa ele falar Pera aí Calma É porque estão ligando Muito aqui também Para fazer essa pergunta Eu sei Então agora eu Como do nosso sindicato Nosso sindicato Aqui dos agentes penitenciários O que vai acontecer com os agentes penitenciários Dizem que tem gente que fez concurso E não foi Serão convocados Serão convocados Até para tranquilizá-los Matam muito nervoso A secretaria Não é o caso Estarem nervosos Mas evidentemente É sempre bom esclarecer Nós temos vários presídios Para serem inaugurados Esse ano Agora no segundo semestre Para esses presídios Aqueles que foram aprovados Em concurso Portanto Seguiram o trémete legal Serão convocados E vão atuar Muito provavelmente Isso ainda não há Uma decisão final Mas muito provavelmente Com a administração Feita em conjunto Estado E setor privado E os novos presídios Que serão construídos Com investimento privado Os agentes serão contratados E pagos pelo setor privado Ou seja Não vai mandar embora Os agentes penitenciários Nem os que estão Nem os que virão Estão preocupados Eu preciso encerrar Eu preciso encerrar Desculpa Eu preciso encerrar O governador tem muita coisa Para fazer Você tem que se perguntar Dória Muito obrigado Muito bacana você ter voltado aqui Eu sei que é complicado Mas você cumpriu a palavra Que ia voltar aqui Normalmente é difícil Trazer um governador É complicado Mas os ouvintes aqui Gostam do seu trabalho E estão acreditando Na sua gestão Tomara que a gente vá para frente Obrigado Eu queria agradecer a você Todo o time que está aqui A bancada Vamos chamar assim Eles e elas Super obrigado Eu sou um fã Do Pânico Vocês sabem disso Eu acompanho E gosto também Acho que essa Efervescência do debate Felipe É muito positiva É muito boa Além de ser muito democrática Também Pensamentos distintos Posições que não são iguais Contribuem Para o processo democrático Então super obrigado Pela oportunidade Gostei Os que estão nos acompanhando Aqui pela internet O nosso abraço Os que estão acompanhando Pela Jovem Pan A MFM também O nosso abraço Um ótimo dia E muito obrigado Que homem televisivo Faltou uma piscadinha Para a câmera A gente já se achou Então acelera Vai ali e volta Nós só vai ali e volta Já Pânico Muito bem amores Vamos embora Vamos Vamos embora Amanhã estaremos de volta Ao meio dia Que é amanhã os humoristas Sim Nido Badoc É isso aí Rei da trollagem Rei da trollagem Esse cara é sensacional Os dois Ele e o Abdias Muito bem Eu vou embora Fala Adelardo Hoje vai ter o Tangerina lá Vitor Sarro Vitor Sarro no Tangerina Vitor Sarro Papo de Macho no Youtube É isso aí É isso um abraço a todos Amanhã estaremos de volta Olha Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra que já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo